Yuri, para este jogo você tem, por exemplo, as saídas do carril do Alberto Helena no meio de campo. O que muda para você, meio campista, na transição de jogada, com os novos jogadores que estão jogando agora com o titular? Eu acho que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, dentro das características dos jogadores que jogaram no fim do jogo e os que podem entrar também. Como jogou o Serginho e o Tio, depois entrou o Jussa e o Tio, e o Everton Santos, com certeza muda a característica deles. A gente tem que se adaptar mais rápido, o Serginho é um golante que marca mais, que fica mais ali na contenção. O Tio é um jogador um pouco mais de qualidade, de qualidade técnica, que se movimenta menos que o Garret, porém tem um passe final com mais precisão. Então a gente tem que procurar se adaptar mais a possível esses atletas e eu acho que conseguimos fazer um bom primeiro tempo ali e no final do segundo tempo também conseguimos resgatar o meio de campo e conseguir sair com a vitória. E aí, é muito recente ainda, então, três desfalques, eles serão pra sempre, né? Mas eles aconteceram agora, muito recente. Então a gente conta três desfalques mais dois suspeitos por amarelo, são cinco. Um 100% de 11, né? Quase 50% de alteração no time. E pra enfrentar um dragantino, fora de casa, que não é nada fácil, né? Superação é uma palavra que poderia ser aplicada nesse momento? É, eu acho que a gente tem uma equipe muito forte, né? E não só a equipe, o elenco muito forte, a gente pôde ver isso nessa última partida contra o Flamengoense. E a nossa equipe é uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada, então quem entra sempre sabe o que tem que fazer, você sempre, praticamente, muda a boca a função, né? Muda a característica, mas a função se mantém. E você fez uma boa leitura aí de praticamente cinco jogadores que estão fora, né? Podendo ser até cinco e meio ali pro Tio, a gente não sabe ainda se ele vai ter condição. Então, realmente, é um número grande de jogadores fora. A gente tem que procurar se superar, não só no jogo, mas no dia a dia também, né? Procurar tá bem, o Bragantino é uma equipe muito chata de jogar contra, é uma equipe muito competitiva, muito física, que busca sempre a bola ré, sempre segue de trás, primeira e segunda bola. E a gente vai ter que fazer um grande jogo pra se manter na liderança, pra manter também o número de pontos na frente do Bragantino, que é um concorrente direto na briga pra classificar. O Bragantino, até pra aprofundar um pouco mais a conversa sobre o Bragantino, eu queria que você falasse o que o grupo está vendo desse jogo, um jogo importante do retorno já, o Botafogo tem a liderança nesse momento, o quão importante é a vitória ou até o empate que o Zé Luton tá fora de casa. É, a gente, o Botafogo, sempre joga pra vencer, mas a gente também é um grupo maduro, é um grupo experiente, a gente sabe que uma derrota também é esse praticamente igual a gente no número de pontos, né? Então, dentro da partida, se a gente tiver que segurar o resultado, a gente também não vai abrir mão disso. Mas eu conheço o Beiga também, trabalhei com o Beiga no Remo, então, foram os dois jogos aí que o Botafogo teve contra o Bragantino esse ano, né? E a gente não conseguiu ganhar deles ainda, então, é um jogo que suba importância pra gente, principalmente na virada do turno, faltando praticamente nove jogos pra acabar aí a primeira fase. E os times do Beiga, um time bastante competitivo, um time que luta bastante, que briga pela primeira e segunda bola, a bola é muito forte pro Bragantino, principalmente jogando em casa. Tem essa viagem também, que conta também bastante. A gente vai procurar se adaptar ao jogo, procurar fazer um jogo que a gente tem que fazer, às vezes não é aquele jogo de qualidade técnica, às vezes é um jogo de competição, e com certeza contra o Bragantino é um jogo de competição, de superação, de ganhar os duelos individuais, que é importante também, cada um dentro da sua função, ganhar esses duelos e conseguir se impor dentro de campo. Meu Deus, sei que vocês tratam a competição jogo a jogo, o próximo jogo é um foco total, e sem entrar no mérito da questão, existem determinadas circunstâncias do futebol, que às vezes exigem um olhar um pouquinho mais adiante. As próximas quatro partidas, só governantes em casa, as outras três fora de casa, no momento em que você não tem aquela estabilidade de gordura para queimar. Vocês estão pensando num todo, nesses quatro jogos, na inteligência, enfim, vocês estão levando isso em consideração, ou só olhando o próximo jogo? Não, com certeza, a gente tem olhado essa questão, acho que nos últimos sete jogos, que a gente fez nos últimos três, são praticamente dois em casa, são cinco fora, acho que é isso, então a gente sabia disso, sabendo a importância desse jogo com o Tatal Mense, que era importante a gente ganhar, o jogo do Ipinana também era muito importante, a gente ter ganho também, porque eles estavam disputando uma outra competição, a gente sabia que era importante fazer esses seis pontos, e agora vai diferente, a gente tem três jogos aí, dificílimos, tem esse jogo braventino, que é o nosso foco agora, nesse momento, a gente tem que pensar nesse braventino agora, para depois a gente voltar para casa, para jogar contra o Nuberdense, e aí temos dois jogos fora de casa, são dois jogos muito difíceis, mas também a gente está próximo também do nosso objetivo, só que a gente sabe que se der uma vacilada na CLC, a gente derrapa, porque são quatro, cinco pontos ali do quinto lugar, e brigando direto, então se você deixa de pontuar, o adversário pontua, é um jogo de seis pontos quase sempre. Para a sua faixa de campo, chegaram agora o Leandro Salino e o Leandro Baiano, já está treinando, inclusive, eu queria que você comentasse o que você viu desses novos números, e como ele recepciona esses jogadores para o final da CLC. Eu acho que são dois bons jogadores, eu podia acompanhar bastante o Leandro Salino, até em Portugal e na Grécia, acho que tem uma carreira muito bonita, o Leandro Baiano já está um pouco começando ainda, mas tem uma carreira muito promissora também, muita força física, qualidade no passe também, eu acho que engrandece o grupo, eu acho que fortalece o grupo, dentro de um valor coletivo, as individualidades começam a aparecer, então a gente tem que valorizar todo mundo que chega, todo mundo que chega para somar, até porque, depois do fato que aconteceu, eu tenho certeza que os atletas que chegaram, são atletas para somar, são atletas que não vão perturbar o ambiente, só vão somar, então acho que o pessoal que chegou aí chega para agradecer, para somar e para fortalecer aquilo que a gente tem como objetivo principal. Para finalizar a minha parte, o Botafogo, o Botafogo, ele tem essa questão, estou vendo um tempo, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, na verdade, estou tentando retomar. A pergunta era boa então? Era boa, pior que era mesmo. Ah, tá. O torcedor do Botafogo, ele ficou muito tenso na última partida, porque foi um pós-episódio, ele tinha, e ninguém sabia exatamente como é que o grupo ia reagir dentro de campo, se ia ter algum avalo, perda técnica, desentrosamento tático, enfim, vocês dentro de campo deram uma resposta positiva, no mesmo da entrega total lá dentro, no momento que sofreu, sofreu, mas sofreu todo mundo junto, e deram um alívio, bacana para o torcedor. Então, eu queria que você falasse para aquele que não vai até Bragança Paulista, vai ficar aqui acompanhando, pelo radinho, pela internet, o que eu posso esperar de vocês lá em Bragança? Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que o torcedor que veio a campo, que eu acho que ele está sentindo um pouco de falta, o torcedor para vir mais a campo, eu acho que veio quase dois minutos de torcedores só, e acho que é muito importante o torcedor entender o nosso momento, poder compartilhar com a gente esse grande momento que a gente está levando na competição, e não esperar só a escola, vou classificar que eu vou, eu acho que seria bom, é bom para todo mundo, eu acho que a cidade de Ribeirão Preto, ela te dá a oportunidade de você levar a família para o estádio, eu acho que isso é muito legal, acho que poucos estádios, poucas cidades, poucos times têm essa qualidade de poder trazer a família para dentro do estádio, eu praticamente vejo muitas mulheres no estádio, vejo muitas crianças, sempre que tem fila, espera para a criança entrar com a gente, então acho que isso é muito legal. Agora essa questão do Bragança, o torcedor pode esperar a gente, jogando como o Botafogo, que vem apresentando aí nessas novas primeiras rodadas, esse episódio a gente já provou que está superado, são coisas que acontecem na vida, e não só no futebol, mas acontecem e está superado esse fato, a gente vai procurar manter o nosso trabalho, procurar continuar crescendo na competição, a qual a nossa equipe vem crescendo, mesmo com tudo que aconteceu, foi uma grande resposta que todo mundo deu, até para a gente mesmo, querendo ou não, você perder três jogadores titulares, com certeza faz diferença, mas a gente conseguiu suprir isso, jogadores que entraram também entraram com responsabilidade, grandes deram o ponto do recado, é importante para todo mundo, e a gente está bastante contente.